Inclusive, agora pela manhã, eu fui às ruas de Goiânia e também de Aparecida para saber a opinião das pessoas sobre o lockdown na região metropolitana. Vamos acompanhar. Tem que prevenir, né? Mas vai atrapalhar os comerciantes, né? Eu acho que tem que ter um bom senso, né? Todo mundo, né? Só um prejudicado que a gente trabalhe também, fecha tudo, né? Muita gente precisa trabalhar e fica meio complicado dividir a situação. Colocar uma lei assim que fosse, que desse para manter as lojas em aberto, mas com grade, alguma coisa assim, que melhorasse mais, porque para a gente vai ficar ruim. A medida, eu acho que é necessária, porque os leitos estão aumentando, né? A dificuldade de achar internação, uma UTI. Então, eu acho que o prefeito está agindo correto. Eu apoio porque a doença está aumentando muito. Se não fizermos alguma coisa, eu não sei o que vai virar, não, viu? Está preocupada? Estou muito preocupada. Preocupa-se nem comigo, mas com a minha família, que eu tenho família grande. Tem que fechar tudo, porque senão não adianta. Porque fecha comércio. Aí o povo continua fazendo reunião, não adianta, né? Querendo, não tem que estar se resguardando, né? E se for preciso, o importante, o primeiro lugar, vem a saúde. Eu acredito, ainda mais, que a gente está numa situação crítica. E eu acho que se preciso for fechar mais dias, tem que fechar por mais que a gente depende também do trabalho, né? Mas eu acho que o importante é a saúde, vem em primeiro lugar, com certeza. E eu concordo com a Vitória, hein? Em primeiro lugar, o importante é a nossa saúde, o trabalho, os prejuízos. A gente recupera depois, né? Está certo, tem as necessidades. Mas se você não estiver vivo, como você vai trabalhar para sobreviver, não é mesmo?